A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e o Rony, comandou nesta quinta-feira a incineração de meia tonelada de drogas. Foram incinerados 451 quilos de maconha, 29 quilos de crack e 9 quilos de cocaína. A droga foi apreendida na semana passada em uma Kombi que vinha de São Paulo. Segundo a polícia, a droga seria distribuída em Teresina, Fortaleza e São Luís. Foi um trabalho que durou quase dois meses de investigação. Chegou onde vocês estão vendo, essa apreensão dessa droga e ela sendo incinerada imediatamente. Eles estão sendo processados e vão ser julgados pela sétima vara criminal, que é a vara privativa de entorpecentes em Teresina. O delegado titular da Delegacia de Entorpecentes solicitou autorização imediata para a incineração das drogas, pois temia que traficantes invadissem a delegacia e tentassem roubar os entorpecentes.